A queda de um planador na zona rural entre eleições paulista e a hierópolis em São Paulo matou no sábado 6 de janeiro Sérgio Roberto Alonso de 74 anos. Um advogado que atuou no caso da morte da cantora Marília Mendonça, também vítima de acidente aéreo. A polícia e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estão investigando a causa da queda do planador que caiu às margens da rodovia Marechal Rondon SP-300. A principal suspeita é de que a aeronave tenha perdido uma das asas durante o voo. Os restos do planador foram encontrados virados de cabeça para baixo. Até a publicação desse vídeo, a asa ainda não havia sido encontrada pelos investigadores. Sérgio Alonso morreu no local. Além de advogado, ele era um piloto experiente com mais de mil horas de voo no modelo. Sérgio era especialista em direito aeronáutico e direito internacional, sendo também membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Ele atuou em 2021, junto com o representante jurídico da família de Geraldo Martins de Medeiros Jr., piloto da aeronave no Fatigue Presidente de Minas Gerais, que matou a cantora Marília Mendonça. Marechal Rondon SP-300. Marechal Rondon SP-300. Por gentileza, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe Cureutube.